Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Então, hoje foi dia, sabe aquele dia assim, de como se fosse um spa day? Eu fiz hoje, menina. Teve direito até a tratamento capilar, porque assim, sim, tratamento capilar nessa fase que eu estou aqui da gestação tá sendo bem complicado por questão de cheiro e por questão também de eu não poder ficar ali muito tempo ali no box, né? Pra fazer resenha. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui. Deu tudo certo e hoje eu fiz um tratamento de nutrição. Então, meu cabelo, ele tava assim, ó gente, ressecado, feio. Eu tive que pentear ele antes de ir pro chuveiro, porque meu cabelo estava completamente cheio de nós. Tava aquele cabelo assim, bem seco, ressecado, sabe? Sabe quando você esfrega assim a mão no cabelo que faz um barulhinho como se fosse de palha? Pronto, tava o meu cabelo hoje. Então, o que foi que eu escolhi aqui pra usar no meu cabelo hoje, né? Eu escolhi dois produtos assim, que tem um cheiro que eu dei uma cafungada e disse, esse aqui eu acho que não vai me causar náusea, não vai me causar dor de cabeça, não. Então, eu escolhi essa dupla aqui, ó, de shampoo, do shampoo de cabelo colorido da Keraziz e a máscara nova de Moringa, que eu tava bem curiosa aqui pra usar, né? Então, tratamento nutritivo, né? Então, esse shampoo aqui, depois eu vou trazer a resenha dele com condicionador. Foi a primeira vez que eu usei ele, tá? Aí, gostei muito, muito, muito. Ele tem um cheiro bem gostoso. É, tem um cheiro bem gostoso, assim, frutado, sabe? Que não é aquele cheiro super floral, que nossa, cheiros florais estão me enjoando bastante. Então, ele é um shampoo pra cabelo colorido. Ele tem aquela tecnologia de microespuma, né? Então, ele faz bastante espuma, gente. Como vocês podem ver aí, né? Então, ele é um shampoo que puxa, assim, pro perolado. Muito bonito. É de fácil aplicação. E ele é um shampoo de nutrição com cinco óleos, né? Com aqueles cinco óleos que a gente já conhece. Aí, da Keraziz, com óleo de argam, jojoba, coco, abacate e baobá. Além disso, ele tem vitamina E, né? Divida o poder de limpeza aí com o cocamido próprio e o betam. Então, já é um shampoo mais suave. Ele tem um pH aqui de 4 a 5.0, sendo que no teste deu 4.61. Então, assim, é um pH baixo, tá? É um pH que não vai arrancar a tua tintura. Então, mesmo que você não tenha tintura, ele é um shampoo nutritivo. Então, serve pra todo tipo de cabelo, até porque a cor dele não vai influenciar em nenhuma coloração do cabelo. Então, ele é um shampoo suave, gente. E é uma espuma maravilhosa. É um cheiro bom. E olha que eu tô bem chata pra cheiro, tá? Então, gostei muito da experiência com esse shampoo. E aí, na sequência, eu usei a máscara. Gente, essa máscara, eu posso classificar ela como aquela máscara bálsamo, sabe? Então, ela é uma máscara de nutrição que promete ser uma máscara para cabelos danificados, trazendo reparação. O que é que vem aqui dentro, né? Vem com óleo de moringa, o extrato de girassol, que já ajuda a proteger contra os danos externos. E vem também a queratina já lá no final da composição, só pra trazer ali aquela força pro cabelo, mas sem deixar o cabelo enrijecido. Acho que vocês estão conseguindo ver que meu cabelo, mesmo assim, já dá pra ver que ele tá macio. Mas, já já vou mostrar ele aqui pra vocês. Então, essa máscara aqui, ela é bem grossinha, gente. Então, é uma máscara bem densa. Então, pra isso, é importante que seu cabelo não esteja tão enxuto da toalha pra aplicar, tá? Então, quando eu apliquei no meu cabelo, eu já senti assim que o cabelo sugou tudo. O meu cabelo tava bastante ressecado, então ele já puxou tudo ali da máscara. Uma máscara que não faz espuma. E eu fiz um enluvamento, gente. O enluvamento é maravilhoso, muito gostoso, muito fácil. E aí, na sequência, eu deixei um tempo de pausa de 5 minutos, tá? Não vem dizendo aqui na embalagem, pelo menos não na tradução aqui da etiqueta, né? Mas, o tempo de pausa de que era de 5 minutos. Deixei por 5 minutos. E, gente, eu fui enxaguar o meu cabelo. E eu enxaguava, enxaguava, enxaguava. E achando que tinha resto de máscara no meu cabelo. Sendo que não é resto de máscara. Isso é a tecnologia, né? Que traz aí um baixo pH. Então, é um produto que, automaticamente, ele já sela as cutículas. Mas, ele nutre tanto dentro do cabelo, quanto na parte de fora. Trazendo aquela proteção, né? Então, hora da injeção. Então, assim, ela é uma máscara que você vai enxaguando. Você vai sentindo o cabelo, assim, muito sedoso, muito sedoso. Você pensa que é resto de máscara. Mas, não é. Então, o cabelo fica totalmente selado. Muito, muito nutrido mesmo. Então, amei a experiência. Então, pra mostrar aqui pra vocês, como sempre eu faço, né? Não usei nenhum creme para pentear, nenhum leave-in. Só penteei meu cabelo aí com escova. E depois, com um pente de dentes largos. E amassei com a toalhinha. E deixei o cabelo secar aqui, natural. Pra mostrar pra vocês o quanto que o cabelo fica brilhoso. Gente, eu saí do lixo. Eu posso dizer assim. Que eu saí do lixo, do lixo. Porque eu tava parecendo uma bruxa hoje. Uma bruxa queca. Então, olha o tanto de brilho que meu cabelo ficou. Eu amei, amei. Cadê o frizz do meu cabelo? Não tem frizz aqui nesse cabelo. Cadê aquela mecha aqui mais porosa? Tá bem controladinha, ó. E aí, o que é que eu resolvi fazer aqui, né? Pra mostrar mais ainda pra vocês aqui o brilho desse produto. Eu vou pegar um óleozinho. Vou passar aqui nessa mecha. E vou passar a prancha. Então, vou ligar aqui a minha prancha. Essa aqui é a prancha Typhestyle. Hoje, eu vou usar esse óleozinho aqui da Keraziz. Que é um óleo que protege até 230 graus, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Vou passar aqui nessa mechinha da frente. Então, já tá aqui protegido. Contração térmica. A gente vê, né? Como é que ficaria o cabelo. Todo luzinho, todo escovado. Olha. Realmente, viu? Tira o cabelo do lixo essa máscara. Então, na minha opinião, ela é uma máscara muito nutritiva. Com textura manteiga. Então, ela tem aquele efeito bálsamo, né? Que eu costumo chamar. Então, olha. O brilho que fica o cabelo, gente. Era isso que o meu cabelo tava precisando no dia de hoje. Eu poderia ter feito qualquer tratamento, né? Mas eu escolhi um de nutrição. Porque, realmente, meu cabelo tava com aquela sensação de cabelo ressecado. Fazendo barulho de palha. Então, ó. Como fica aqui, ó. Então, já pensou meu cabelo assim, todo chapado, todo escovado. Ia ficar uma maravilha, né? Mas eu não tenho como fazer escova agora. Porque eu fico tonta ainda, sabe? Tentei fazer semana passada. Mas o vapor ainda fica assim, meio com falta de ar. Mas assim que der, eu volto a fazer aqui a escova pra vocês. Mas fiz aqui nessa mexinha pra vocês verem, né? Então, se aqui o cabelo já tá brilhoso, aqui com o cabelo liso ele fica muito mais, né? Então, assim. O que é que eu achei da máscara? Eu achei ela maravilhosa. Não é aquela máscara que super baixa o volume. Ela vai manter o volume do teu cabelo. Então, mesmo que você tenha pouquinho cabelo. Mesmo que seu cabelo seja fino. Você vai amar essa máscara. Você que tem o cabelo grosso, assim como o meu. Também vai gostar muito da máscara. Você que tem o cabelo cacheado. Que costuma fazer aquelas finalizações muito bonitas ali. Com creme para pentear. Com levinho específico. Você também vai amar esse produto, tá? Então, se você gosta muito de definição do seu cabelo. Também você vai amar. E assim, qualquer pessoa pode usar essa máscara. Qualquer tipo de coloração, tá? Não vai influenciar. Então, eu acho que é uma máscara, assim, bem... Acho que é uma máscara muito democrática, né? Então, ela vem falando aqui que é um tratamento que é voltado principalmente, não é exclusivamente, tá? Principalmente para aquelas pessoas que costumam fazer muito uso de fonte de calor. Ou seja, quem faz muito uso de fonte de calor acaba degradando o nível hídrico ali do cabelo, né? Então, esse produto aqui, ele devolve. É um produto que vem com ácido lático. Então, automaticamente vai baixar as suas cutículas. Meu cabelo, vocês viram que estava, assim, todo eriçado. E ficou bem bonitinho. Então, eu fico aqui imaginando se eu passasse um levinho, sabe? Um levinho para cabelo casteado, para cabelo ondulado. Como meu cabelo não ia ficar bonito. Mas eu resolvi trazer aqui sem nada. Que é o meu padrão de resenha, né? Para justamente mostrar a vocês aqui o tratamento real da máscara. Sem nenhuma cobertura aí de levinho, né? Então, amei. Então, assim, se você gosta de fazer uso de fonte de calor. Não quer usar levinho. Ah, porque eu não quero perder o brilho da máscara, né? Você pode pegar um óleozinho que você tem em casa. Que proteja de altas temperaturas. Faça no cabelo. Que aí, quando ele secar, você pode fazer uma prancha. Ou, quando ele estiver secando, você pode fazer uma escova. Então, tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Esse produto está à venda lá no site da Ela Usa, né? Na nossa loja parceira. Com o cupom MilenaDominique10, sai ainda mais barato. E se você está chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.